O conceito de saúde passou de um simples estado de ausência de doença para ser entendido como sendo um estado de bem-estar físico, mental, social, fazendo hoje parte de um processo de cidadania, onde todos os cidadãos têm direitos, mas são igualmente responsáveis pela sua manutenção. Podemos, então, definir patologia como sendo o estudo das doenças e estomatologia como o estudo das afecções bucais. Para o profissional de odontologia, é importante compreender essas questões, pois em suas atividades pode encontrar situações relacionadas e com isso identificar e tratar cada caso. O portal Educação oferece a você a oportunidade de conhecer sobre o assunto, fazendo o curso de patologia bucal e estomatologia para o clínico. Veja o conteúdo programático. Tipo de lesões e suas condições cancerizáveis, categoria dos tumores malignos e em tecidos moles, anomalias dentárias, cistos e tumores odontogênicos, infecções bacterianas e virais, patologia de glândulas salivares, epiteliais e ósseas, doenças imunológicas e alérgicas, doenças dermatológicas, manifestações orais de doenças sistêmicas, além destes, outros temas serão abordados relacionados ao curso. Inscreva-se hoje mesmo. Acesse www.portaleducação.com.br e aumente seus conhecimentos fazendo o curso patologia bucal e estomatologia para o clínico. Bons estudos! Música 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 Música